Eu não queria namorar ninguém, eu não queria estar em um relacionamento, em dois dias eu estive Em dois dias, né? Eu estive namorando E foi isso Mas agora não, mano, agora... Nossa, achei que era faca, velho, meu Deus, tô indo faca meio, cara É, não, cara Ô, mano, tô indo faca meio, o manuco tá me metendo no tiro de USP, velho, que que é isso, velho?